sua política podre, com suas bebidas, eles estão indo para a lua, então teremos nosso país de volta, está certo, índiazinhas, muito correto, eles estão fazendo esses montões de latas na linguagem do profeta, para subirem, e aí já vem ônibus espacial, agora, que coisa tremenda, que tempo, verdadeiro, real, porque o verdadeiro e real cristão tem entrado em sua espaçonave, tem sido qualificado como astronauta espiritual, através de um espírito somos todos batizados em um astronauta, e é Cristo, e curioso, muito importante, ninguém discute, Jesus recebe a sua noiva no espaço, naquela grande reunião, tem as bodas do cordeiro, e logo ele desce para o milênio, uma terra dominada, o nosso país, limpo e adornado para o seu governo, para ser reinado por ele, com sua rainha, em nome de Jesus Cristo, você está nisso, amém. Tanto como a areia da praia, tanto como a areia da praia, tanto como a areia da praia, lá da margem do rio da vida, onde a paz e a justiça haverá, nós veremos a terra prometida, o que gloriosa vista será. Tanto como a areia da praia, tanto como a areia da praia, tanto como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, foroado no céu como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como estar, e prostado aos seus pés adorarmos, oh, que glóriosa vista será. Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá todos os salvos pois verá Que gozo sentirá todos os salvos pois verá Tantos como a areia da praia É maravilhoso, é maravilhoso Conhecer a cidade que tanta saudade havia sentido Cidade de ouro, meu rico tesouro E ver Jesus Cristo dizendo é isto que te preparei Do rio da vida, água tão pura eu quero tomar Do espaço infinito, mistério bonito eu quero voar Com vestes tão lindas, ouvir o bem-vindo do meu Salvador E com alegria esperar este dia com fé e amor É maravilhoso, é maravilhoso Conhecer a cidade que tanta saudade havia sentido Cidade de ouro, meu rico tesouro E ver Jesus Cristo dizendo é isto que te preparei Conhecer as pessoas que a Bíblia chama de heróis da fé Conhecer Jesus Cristo Conhecer Jesus Cristo, seu rosto divino como ele é É maravilhoso É maravilhoso, seu rosto divino como ele é Que tanto me amou Enviou-me o seu filho que deu-me o direito de morar no céu É maravilhoso, é maravilhoso É maravilhoso, é maravilhoso Conhecer a cidade que tanta saudade aqui eu senti Cidade de ouro Cidade de ouro, meu rico tesouro E ver Jesus Cristo dizendo é isto que te preparei Cidade de ouro Cidade de ouro E ver Jesus Cristo Amém. Aonde meu olhar pousar, milagres posso ver, e sempre novos posso te ver. Jesus breaks every fetter, Jesus breaks every fetter. Oh, Jesus breaks every fetter, when He set you free. On the other side of Jordan, in the sweet fields of Eden, where the tree of life is blooming, there is rest for me. Don't you want to cross Jordan now? Hang long enough in the wilderness, let's go over to the promises. Jesus breaks every fetter, Jesus breaks every fetter. Oh, when He set you free. Let's raise your hand now. I will ever, ever praise Him. I will ever, ever praise Him. I will ever, ever praise Him. For He sets me free. Hey. Don't I make you feel good? Oh, how wonderful. How wonderful. Isn't He that? Let's shake hands with one another now. Jesus breaks every fetter, Jesus breaks every fetter. Oh, Jesus breaks every fetter. Oh, when He set you free, I will ever, ever praise Him. The mighty God, same yesterday, today, and forever just changed His form. Praise Him. I will ever, ever praise Him. I will ever, ever praise Him. For He took all the creeds away from me, set me to believe His word. Oh, can't you hear the Master's violin? Pull across the bowl, correct His word. It's first coming. This message will forward to the second coming. All who will come and go with me, I am bound for the crown of this place. Yes, we'll gather at the river. A beautiful, a beautiful river. A beautiful, a beautiful river. A beautiful, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river. That flows by the throne of God Yes, we'll, all of us At the river A beautiful, a beautiful river We'll gather with the saints At the river That flows by the throne of God Room, room Yes, there is room There's room at the fountain for thee A room, room Yes, there is room There's room at the fountain for thee Here we see again The most religious place Here we see again The most religious place The best polished theologians The best polished theologians The most polished theologians Calling out again And against them Calling out the very best theologians Which ought to know different The very highest churches As maiores igrejas E teólogos Mais treinados O expulsam Do meio deles Eles não o querem Você diz Isso é errado Irmão Branham Então você não esteve aqui Para ver as eras da igreja Ou ouvi-la ser pregada Você não esteve aqui Quando esta era da igreja De Laodicea Foi a única em que Eles o expulsaram Da igreja E ele estava fora Do lado de fora Batendo Tratando de entrar novamente Eles o expulsam Porque para eles Ele não serve para nada Eles o crucificam novamente Amém Quanto tempo mais Conseguiríamos prosseguir Recordem O profeta da palavra de Deus Nos predisse Em 2 Timóteo 3 Se você está anotando Nós não temos tempo Para lê-lo Mas disse que Nos últimos dias Viriam escarnecedores Eles seriam obstinados Orgulhosos Mais amantes De prazeres Do que De Deus Caluniadores Incontinentes Cruéis E sem amor Para com os bons Traidores Obstinados Orgulhosos Eruditos Tendo forma de piedade Mas negando A eficácia dela Dos tais Afasta-te Pois estes são Da classe Dos que tomam Nesses mulheres De cabelos curtos Usando shorts Faces pintadas De lugar ao lugar E as levam cativas Exatamente isso Ele disse Afaste-se disto Nos últimos dias Obedeçamos Ao profeta Afastem Destas coisas Desses últimos dias Elas estão aqui Eu estou Clamando A igreja Agora Sim senhor Afastem-se Disso Eles têm Os ministros Deste dia Deviam saber Estas coisas Eles deviam ter conhecido Jesus Em seus dias Eles deviam ter conhecido E agora Eles deviam ter conhecido E agora Eles deviam conhecer isto Mas eles não conhecem Tal como os judeus Ensinadores De seus dias Deviam tê-lo conhecido No seu dia Assim é hoje Com a palavra De Deus Claramente Vindicada Então Ele era a palavra E ele provou Que ele era a palavra Ele provou Que ele era a palavra Para aquele dia E Deus tem provado Hoje Que ele é a palavra Deste dia A luz da hora E eles deveriam Ter conhecido Naquele tempo E eles deveriam Conhecer agora Eles o crucificaram Naquela época E eles o crucificam Agora Eu os acuso Disto Certo Isso só fica Fascando Através de mim Boa noite Com Jesus A todos Irmãos Deus abençoe A todos Nós vamos Damos graças a Deus Por estar mais uma vez Aqui E a leitura Hoje A ser lida Pelo irmão Evangelista Antônio Miguel Está no livro De Apocalipse Capítulo 17 Versículo 15 Apocalipse 17 15 Escritura Que será usada Pelo irmão Pelo nosso Irmão Antônio Miguel Evangelista Antônio Miguel Amém Graças a Deus E nós vamos Louvar ao Senhor Com o hino Do inário da águia Meu fardo ele levou Eu canto sempre alegre E vou dizer porque Meu fardo ele levou Se alguém me perguntar Como foi eu me direi Meu fardo ele levou Seu sangue derramou E meu coração lavou Os meus pecados todos carregou Meu fardo ele levou No romado esquecimento Pra sempre os quis deixar Meu fardo ele levou Seu sangue derramou Meu fardo ele levou Meu fardo ele levou Seu sangue derramou Meu fardo ele levou E meu coração lavou E meu coração lavou E meu coração lavou Os meus pecados todos carregou Oh, não esquecimento Pra sempre os quis deixar Meu fardo ele levou Amém Graças a Deus E no número 321 Vinde a mim Tua alma está ferida Amargoado o coração A tristeza já se apoderou de Ti Escuta meu amigo Jesus vos fala assim Ó cansado e oprimido Vinde a mim O mais sobre vós Meu jugo Eu vos aliviarei E descanso Vossas almas gozarão Pois o meu fardo é leve Meu jugo é suave As perfeitas Vós tereis no coração Desperta tu que dormes A fé traz a esperança Já raiou o novo dia Em seu favor Lembra que Deus te amou Jesus nos fala assim Ó cansado e oprimido Vinde a mim Vinde a mim Tomai sobre vós Meu jugo Eu vos aliviarei E descanso Vossas almas gozarão Pois o meu fardo é leve Meu jugo é suave Paz perfeita Vós tereis no coração Se creres meu amigo Terás a salvação Plena paz Inundará teu coração Escuta Escuta a voz Que é Cristo Jesus te fala assim Ó cansado e oprimido Vinde a mim Tomai sobre vós Meu jugo Eu vos aliviarei E descanso Vossas almas gozarão Pois o meu fardo é leve Meu jugo é suave Paz perfeita Vós tereis no coração Graças a Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Nós temos aqui o livro de oração Não chegou nenhum pedido assim Por escrito Mas nós iremos orar Por estes pedidos aqui anotados E também lembrar Uns dos outros Lembrar das viagens Do nosso pastor Pastor Clamar Borges Pelo campo Lembrar do povo de Israel Da nação E também das reuniões especiais Que estão logo aí Ao fim deste mês E assim Deus abençoará Todos nós cremos Senhor Deus Eterno Pai Celestial Nós estamos gratos Mais uma vez agradecemos Nós dizemos No nome de Jesus Por estarmos aqui presentes Porque o Senhor Nos trouxe aqui Mais uma vez Para ouvir a tua palavra Para cultuar Para louvar Para nos alegrar Ter companheirismo Uns com os outros Em torno da tua palavra E aqui Pai O livro de oração Abençoa Senhor Cada um Que está necessitado Tem algo O Senhor sabe melhor Alcança essa vida Preciosa Ó Deus E que ele possa trazer O testemunho E louvor Ao nome do Senhor Também Lembramos das viagens Nosso pastor Pelo campo Proteja Guarda eles Senhor Em todo o caminho No nome de Jesus Prospera Suas viagens E também A nação de Israel Ó Deus Abençoe esse povo O povo de Israel E também As reuniões especiais Logo No último final de semana Deste mês O Senhor Abençoe Que o Espírito Santo Possa ter a primazia E o nosso pastor Anfitrião Pastor Cromar Borges Tenha Toda a sabedoria Do Senhor Ó Deus A autoridade No Espírito Santo Para conduzir Abençoa ele Ó Pai No nome de Jesus E assim Todos nós Cremos que seremos Abençoados E abençoe O pregador Desta noite Nosso irmão Querido evangelista Antônio Miguel Que trará uma palavra Aos nossos corações Ó Pai Guiado pelo teu Espírito No nome de Jesus Cristo Nós agradecemos ao Senhor Amém Graças a Deus Amém Agradecemos ao Senhor Por todo o chute Glória a ti Glória a ti Te agradecemos, por Tua vontade, glória a Ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se aliverem, o pão da vida, o pão da vida. Que as nossas almas se aliverem, o pão da vida, o pão da vida, o pão da vida. Amém. Graças a Deus. A escritura, Apocalipse 17, 15 e após a leitura, o hino especial será cantado pelas irmãs Jéssica e Lurdinha. Seja bem-vindo, irmão Antônio Miguel. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Amém. 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 Amado Deus e Pai Celestial. Uma vez mais, meu Pai, estou diante dos Teus filhos. Somente para falar aquilo que o Senhor sabe que vai edificar a Sua igreja. Nada mais. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe a cada um. Nós iremos ler a escritura anunciada. Apocalipse 17, 15. Está escrito. Espera um pouquinho para os irmãos. Todos encontraram? Está escrito assim. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Pai, abençoe Sua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podereis-vos assentar. Pai, abençoe Sua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, abençoe Sua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoe Sua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoe Sua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre, não. Ele soube a presença de Deus para receber o Seu galardão. Roupas, abençoe Sua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo Cristo. Ele veste pra vida maior, pede tudo por amor a Cristo, pra viver no mundo melhor. Pai, abençoe Sua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoe Sua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoe Sua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoe Sua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, por tu estás com medo De que possa tua vida ser fã Sabes que o inimigo maior É aquele que pode tua alma tragar Não te cales, não temas ao mundo Vá pregando e buscando poder E verás que na hora da morte O Senhor não te deixa morrer Não, não se pode matar Um crente Jesus não mente Falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Glória a Jesus, aleluia Não se pode matar Um crente Não tem Base Bíblicamente não existe O crente não morre Ele vai à sepultura Dorme Mas na manhã De ressurreição Ele levanta Nós cremos assim E há um memorial Nessa noite Somente os cristãos Têm esse testemunho Uma tumba aberta Em Jerusalém Só os cristãos Têm esse testemunho Da tumba aberta Gente, é motivo da gente Alegrar bastante Que testemunho, hein? É sinal que outras vão se abrir Então, irmãos Quero agradecer a Deus Por essa rica oportunidade Que tenho De ler as mensagens Para vocês ouvirem Agradecer também a sua confiança De estar aqui A confiança do nosso pastor De ceder o seu púlpito Para que nós possamos Falar Nós somos cooperadores O cooperador Ele coopera E eu começo dizendo assim A nossa decisão Não está ancorada Em sentimento Quantos creem desse jeito? A nossa decisão Não está Ancorada Em sentimento Você imagina Se tivesse ancorada Em sentimento O que seria de nós Esta hora aí? Mas sim Em nosso objetivo Aí está a nossa decisão Eu creio que cada um De vocês tem um objetivo Nessa vida Veja Paulo Vamos dar uma lembrança Vamos correr um pouquinho aqui Vamos recordar de Paulo Um pouquinho só Qual era o objetivo de Paulo? Chicote tirou Paulo do seu objetivo? Responde aí pra mim Prisão Tirou Paulo do seu objetivo? Não tirou Uma consciência, irmãos Revelada Ela traz uma adoração perfeita E foi pra isso que Deus enviou um profeta Para nos dar isso A revelação Somos um povo simples? Somos Mas somos um povo que temos tudo Tudo ao nosso favor Olha a escritura que nós lemos aqui E disse-me As águas que vistes Onde se assenta A prostituta São povos E multidões E nações E línguas Veja bem, irmão Se essa cidade de Americana Soubesse o que nós pregamos aqui Nesse lugar Essas prefeituras, irmão Teria que pagar Ônibus, trazer Pra encostar aí, ó Lotava tudo isso aí Tudo Essas ruas Nós tínhamos que montar Lá fora Com um povo Toma Anderson Ia ser brincado Eu não dava conta De atender Mas eles não sabem O que se ensina O que se prega aqui Eles não sabem Eles nem sabem O que é essas multidões Nós estamos mostrando aqui Mas nós sabemos Quer ver o profeta Falar pra nós? Coisa mais linda Quem tem profeta Tem, né? Quem não tem Fazer o que? Quem tem profeta Recebe o que? Galardão de Profeta Agora quem não tem Fazer o que? Nós vamos fazer o que? Se ele soubesse Migrava tudo pra cá Mas não é assim não Se não se arrepender Essa multidão Não vão se arrepender E há tempo Para eles se arrependerem Mas Não vão se arrepender Agora Era a visão de Pátima O que as águas representam? Ouça Ouça A voz era como som De multidões Falando O que é isto? O que é isto? É o juízo Diz o profeta Porque estas são As vozes De multidões De testemunhas Que pelo Espírito Santo Através de todas as eras Tem testificado De Cristo E pregado Seu evangelho Será a voz De cada homem Levantando-se No juízo Contra o pecador Que não acatou A advertência Isso aqui É a última advertência Quem tem Ouvidos Ou são Graças a Deus Que nós Temos O ouvido Para ouvir A voz Do sétimo anjo Quem tem Ouvido Ouça A voz Do sétimo anjo Mas Acontece Que neste mundo E nesta hora Irmão Tem tantas Vozes Hoje No mundo Tantas vozes Mas graças a Deus Tem tanto som Nessas vozes Mas eu louvo A Deus Porque Esse som Essa trombeta Que soou Neste evangelho Não é incerto Para nós Para a noiva Não é Não é Ela é um som Certinho Para nós Nós sabemos Colocar essas vozes Tudo Em linha Com a palavra Se não bate Para trás de mim Mas se Bate com a palavra Sim Mas se não bate Para trás Não é a voz de Deus Que tem vozes demais Amortecendo Exatamente A verdadeira voz E se torna incerto Não para a noiva Para a noiva É certinho As vozes Dos sete Mensageiros Serão ouvidas Alta e claramente Meu Jesus Essa multidão Esses fiéis Pregadores Que pregaram O poder salvador De Jesus Cristo Que pregaram O batismo No nome Do Senhor Jesus Cristo Que pregaram O preenchimento E o poder Do Espírito Santo Que permaneceram Com a palavra Mais do que Permaneceram Com suas Próprias Vidas Todos eles Foram A voz De Jesus Cristo Através De todas As eras Dá uma olhada Ali Sete eras Da igreja Cada era Dessa aí Foi uma voz De Deus E essas vozes Vão estar ecoando Nesse grande dia Como está ecoando aí Nossa voz está ecoando Chamando esse povo Para um arrependimento Todos eles Foram a voz De Jesus Cristo Através de todas As eras Lá em João Dezessete Vinte Depois se você Quiser notar Você leia isso E não rogo Somente Por estes Mas também Por aqueles Que pela sua Palavra Hão de crer em mim Vocês podem ler isso Lá depois Você já pensou O profeta Pergunta aqui Quão apavorante É um homem Ser arrastado Pelas correntes Em direção A uma Catarata Sem A ajuda Quantos conhecem Catarata Aqui Uma vez Nós viajamos Para onde Jéssica Que nós fomos Foz do Iguaçu E ali Eu parei Observando Aquelas cataratas Gente Que coisa Linda Imagina só Uma pessoa Em direção A uma Catarata Em um barquinho Quem sabe Numa canoinha Sem A ajuda Pense Pense agora Naquele rugido Enquanto ele Se aproxima De sua Segura E certa Perdição Pense nisso Pense Agora Naquele rugido Naquele rugido Enquanto ele Se aproxima De sua Segura E certa Perdição Imagina Aquele barquinho Chegando Imagina Aquelas águas Sem ajuda Pense um pouquinho Nós vamos ler Bastante Hoje Meditando Bem compassado Isso aqui Eu achei Isso muito Importante Para o momento Que nós estamos Vivendo Para a hora Que estamos Vivendo Pense nisso Pense agora Naquele rugido Enquanto ele Se aproxima De sua Segura E certa Perdição Agora Pense um pouquinho No rugido Dessas vozes Pense um pouquinho Nosso rugido Aqui Bom Anderson Pregando Contra o pecado E as pessoas Não querem Essa ajuda Essa multidão Não quer Ajuda Não depende Deles Depende De Jesus Depende De escolha Irmãos Nós somos Olha nós somos As pessoas No sentido Da palavra Os povo Mais Olha Mais exuberante Teria que ser nós Nós teríamos Que ser as pessoas Mais felizes Da terra Porque a ajuda Chegou para nós O nosso barco Estava também Nessa mesma direção Mas ele cruzou O meu caminho Ele cruzou O seu caminho Ele trouxe A revelação Para nós Esse rugido Não é No sentido Para a condenação Para nós Mas é a ajuda Para nós Nessa Era de Laodiceia Nesse tempo Tão escuro Que estamos vivendo Nessa decadente Miserável era Negra Negra Escura Ainda agora Um garoto De 17 anos Perdido na porta Diz que foi ali Sacar um dinheiro Saiu lá o dinheiro Cortado A metade Da nota de 100 Só ficou com a parte Conversei com ele Desci do carro Fiquei conversando Com minha esposa E o resultado Ele deu uma saídinha Eu analisei Falei Bem esse menino Não é um menino De rua O pior Que senão Não vai fazer falta Para nós Direcionar aqui Um carro Para levar ele Na casa dele Se fosse de rua Tudo bem Mas não é Vamos tentar ainda Fazer algo por ele Pediu Pediu Para ela Pede aí Não vai deixar Nem mais pobre Nem mais rico Pediu o carrinho Dei o folheto Para ele Conversei com ele Falei Meu filho Pela sua idade Não fica vagando Na rua Vai embora Você vai descer Na porta Da sua casa Vai embora E não volte Para ficar vagando Em rua Não Deu o folheto Falei Entra aqui Nesse site Ele falou Não Eu não sou De ficar Navegando Nas noites Nas madrugadas Não Mas eu não sei Por que Mas eu dei Um conselho Para ele Foi embora Paguei aquilo Micharia De 13 14 reais Entrou no carrinho Dele Num carrinho Que minha esposa Chamou Um Uber E foi embora Assim está Muita gente Multidão E multidões No vale De decisão Esperando por nós Para nós expressar Um amor Para aquela pessoa Quem sabe Você vai expressar Um amor É dessa condição É dessa forma Nós precisamos Observar Sentar Observar Ver a maneira Do som Que está chegando Alinha aquele som Com a palavra Para ver se ele Realmente Bem Bem exatamente assim Está chegando O dia Do juízo Quando o rugido Da multidão De vozes Condenar você Por não ter dado Atenção Antes que fosse Tarde demais Preste atenção Preste atenção Registrado No céu Será que não seria bom Nós dar uma freada E começar É comigo mesmo Pensar Pensamento Positivo Que deixar De pensar Coisas negativas Irmão Nós somos Eleitos Nós somos Filhos e filhas De Deus Nós somos O povo Mais especial Que tem na terra Somos nós É porque Você quis É porque Eu quis Negativo Porque Ele quis Afinal de contas Se não fosse ele Você não estaria Nem aqui Nem eu estaria Aqui Eu já estava Esbagaçado Eu estou falando De mim Eu estava Esbagaçado Na bebida Companhias Eu sei De onde Ele me tirou Também Não tem nada Contra Um deputado Um senador Um presidente Da república Um prefeito Não Deus salva Esse povo Salva Deus não quis Que eu fosse O senador Me tirou De lá Eu saí Fui amassar barro Mas eu prefiro Amassar barro Mas amassar Com o povo De Deus Preste atenção Nesta hora Mesmo Pois neste momento Seus pensamentos Estão sendo registrados No céu Lá Seus pensamentos Falam mais alto Do que suas palavras Você já pensou Agora Imagina um pouquinho Lá no céu Seus pensamentos Falam mais alto Do que suas palavras Imagina só agora Começa a pensar Naquela pessoa Que te maltratou Começa a pensar Agora naquela pessoa Que te fez o mal Começa a pensar Naquela pessoa Que quis te matar Começa a pensar Naquela pessoa Perdoa E começa a colocar Dentro do seu coração E fala com Jesus Pai Perdoa Eles não te conhecem Muda tudo Muda tudo Muda tudo ao nosso redor Muda tudo Na nossa vida Muda até No nosso sono Muda tudo Muda a atmosfera Veja que seu pensamento Irmão Fala mais alto No céu Do que as suas palavras Aqui Meu Deus Me ajuda Como os fariseus Que arrogavam-se Tanto com suas bocas Mas não Ouvindo ao Senhor Seus corações Tornaram-se Corruptos E maus Até que foi tarde demais Para os fariseus Agora mesmo Este pode ser Seu último chamado Para ouvir a palavra E recebê-la Para a vida eterna Será tarde demais Quando você se aproximar Do rugido Das muitas vozes De juízo E perdição Mas será muito tarde O profeta fala assim Mas você Já notou? Já notou? Quão doce E relaxante Pode ser o som Da água Você já parou Ao lado de uma cachoeira? Quantos aqui já Sentou assim Ao lado de uma cachoeira? Minha esposa Assim Nós Na fazenda Ela sempre Está vendo? Você sabia Que ele não tem Uma coisa melhor Para relaxar Você sentar ali E ouvir Só ela Só aquela água Que coisa Cansei de levar Primeira dama Madames Embaixatriz Esposa do presidente Da república Cansei de levar Em clínicas Chegava lá Sabe para fazer o que? Ouvir uns discos Quantos conhecem Radiola aqui? O Jaibe deve conhecer Chegava lá Sabe o que eles faziam? Sabe o que aquele clínico Colocava para aquelas mulheres? Para aquelas primeiras dama? As radiolas Dando risada Naquele discão E elas conversavam Quê? 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 Pagava caríssimo Eu entrava Observava aquilo Ia lá para um cantinho Pegava Arrancava a mensainha Do banheiro Do paletó Sentava no cantinho Lá Cara de olho Na porta Imagina se Está responsável Por aquelas pessoas É grande a responsabilidade Da gargalhada É discão antigo E nós não precisamos disso Nós podemos pensar Boas coisas Só de pensar Boas coisas Um do outro Irmão Você já está sendo curado Você já está sendo libertado Isso é obra do Espírito Santo Isso aqui Ele está prontinho Para trabalhar Ao nosso favor É carga Que ele quer tirar De nós Chega de carga Carga maior Ele já levou Já levou sobre si Todo o nosso peso De nós Mas é para caminhar Levinho Assim Se brincar Já está voando Quando chegar a hora Vamos pegar o voo Está chegando Esse dia Gente como é lindo Isso aqui Você já notou Quão doce Relaxante Pode ser o som De água Eu gosto De pescar Opa Cesareto Mão Danilo Não está aqui Mas Ela com o lá Teu que deu um sorriso Lá no sol Eu gosto De pescar E gosto De encontrar Um lugar Onde a água Sussurra Em ondulações É assim também Cesareto Com o senhor Vai pescar Não está muito Interessado No peixe Não Mais interessado De Profeta Diz que quando você está ali Deus não conta Nem seu tempo Você está ali pescando Você viu tanto que é bom A água Tanto que faz bem A água é bênção Meu irmão Informou agora Que choveu 70, 80 quilômetros Próximo da fazenda Então eu creio Que essa chuva Vai chegar lá hoje Porque minha esposa Está bem Lá está muito seco Tem que pedir chuva Falei O senhor sabe Sabe que precisa Eu simplesmente Posso me deitar E ouvi-la Expressando paz E alegria E contentamento Ao meu coração Quão contente estou Por estar ancorado No porto Você está contente Também de estar Ancorado no porto No porto De descanso Onde a voz Do senhor Expressa Paz Paz Seja convosco Paz Seja convosco Conforme a palavra Das águas Da separação Tem declarado Quão agradecido Deveríamos ser Em ouvir Sua voz De amor E cuidado E direção E proteção E um dia Ouviremos Essa mesma Doce voz Falar Não em juízo Mas em boas vindas A nós Glória a Deus Não em juízo Irmão Mas essa doce voz Nós vamos Ouvir Ela Boas vindas Meus filhos Boas vindas Que doce voz Boas vindas A nós Cujos pecados Foram remidos Por seu sangue Cujas vidas Foram cheias Do espírito E cujo caminhar Foi Na palavra Você não se sente honrado Por isso? Seu caminhar Todo o tempo seu Foi o caminhar Na palavra Todo o tempo seu Foi em direção A essa casa A essa igreja Todo o tempo seu As vezes você pode olhar Para você assim Olha e fala Ih, mas Eu sou o mais Terrível Eu sou o mais Difícil Ah, eu sou complicado Você é nada É só isso de fora O de dentro É divino O de dentro É revelado O de dentro Quem comanda É o Espírito Santo O de dentro Sabe como é que anda Aí na rua Você anda assim Cantando Os pensamentos É só no Calvário Na cruz Cantando Intercedendo Orando É assim É a vida de um cristão É por dentro A vida dele A irmã Janete me falou Uma coisa tão bonita Que eu fiquei parado Ela disse Ninguém conhece Ninguém interiormente Ninguém conhece O meu coração E ninguém conhece O meu também E ninguém é melhor Do que o outro Aqui Porque ninguém conhece Ninguém Se alguém pensar Que é melhor Do que o outro Vixe, meu Deus do céu Vai se arrepender Viu Não é só porque Eu oro Eu medito Não quer dizer nada Isso é a vida De cator Isso é a vida de crente Vida de crente Jejuar e orar É vida de crente Só que ele faz Caladinho Cuidado Para não ser também Querer ser pássaro raro Misericórdia disso Misericórdia Nunca queira ser pássaro raro Sempre com esse espírito Com esse pensamento Senhor Que o Senhor cresça E que eu desapareça Pai Que o Senhor cresça E que eu desapareça Que não tem ninguém Melhor do que ninguém Eu vi o pastor Joaquim Falando isso Numa fita Que eu chorei Agora de tarde Lá em casa Mas tirou meu couro Equipamento de crente Meu filho O Espírito Santo Que conduz ele Quando o Espírito Santo Quer que ele ora Ele perde sono De madrugada Joga ele de pé Lá Ele vai Orar um pouquinho Quando não quer A vida dele É vida de oração Quem não conhece Irmão Olha pra você Sua vida é carta É lida Por todo mundo Onde você chega Você é epístola Lida Não tem como Você esconder Nada de ninguém Você tem O temor Do Senhor E todos Que temem a Deus Diz o Salmo De Davi 51 Todos Que temem a Deus Há um anjo Ao seu lado Todos Está escrito Satanás Com o que está escrito Você pode ir longe Está escrito Diabo Ou disse o Senhor Jesus Cristo Que nem só de pão Ia viver Os meus filhos Mas de toda Palavra De toda Revelação Do Gênesis Ao Apocalipse Oh Pai Eu estou amando Eu estou amando isso Cujas vidas Foram cheias Do Espírito E cujo Caminhar Foi na palavra Você quer uma coisa Melhor do que isso Você quer uma segurança Maior do que isso Todo o seu caminhar Foi nessa palavra Se for perguntar Quantos anos De batizado Tem aqui Os ancião Aqui maior Aqui está o irmão Jaime Meu xará Aqui Aqui Irmão Anderson Sua família Meu Deus Minhas filhas Mesmo Batizei Ainda criança Gente E todo esse Caminhar Foi na palavra De Deus E que esse culto Irmão Ele vai servir Para nós Muita coisa Nós já aprendemos Muita coisa Aqui com o Espírito O seu pensamento Lá no céu Fala mais alto Do que As suas Palavras Se você agarrar Isso e carregar Vai haver mudança Dentro de você Hoje Nessa noite O que poderia ser Mais precioso Do que eu ouvi Multidões de vozes De boas vindas E ser rodeado Por aquelas multidões Que creram Para a vida eterna Oh Não há nada Como isto Eu rogo Que você ouça Sua voz E não endureça Seu coração Mas o receba Como seu rei Diz o profeta Oh Se você pudesse Apenas ver isso Foram as águas Que destruíram O mundo Mas foram As mesmas águas Que salvaram Noé E salvaram Também Toda a terra Para Noé Ouça a sua voz A voz A voz de seus servos Enquanto ela chama Para o arrependimento E a vida Então ouça Ouça A sua voz Ouça a voz De seus servos Na sua destra Estava sete estrelas Ele tinha na sua destra Sete estrelas Agora evidentemente Já sabemos que Pelo versículo 20 O que as sete estrelas Realmente são O mistério Das sete estrelas São os anjos Mensageiros Das sete Igrejas Ali está os anjos A última estrela O William Marriobrana Agora Não poderíamos aqui Cometer erro Por motivo algum Uma vez que ele O interpreta Para nós Como Que nós vamos errar Se é A própria palavra A própria Bíblia Ela é a sua própria Intérprete E a gente Só é seguro Quando a gente Só fala Só o que O Mombrana Falou Eu tenho segurança Quando eu Quando eu falo Alguma coisa Que ele não falou Eu tenho temor Misericórdia O que que ele disse Fala somente O que eu falei Nas fitas As fitas aqui Deixa desse negócio Intelectual Isso aqui Tem segurança Para nós Isso aqui É segurança Isso aqui Você pode ler E ir embora Dormir Descansar Ninguém vai Correr atrás De você Mas fala O que o Mombrana Não falou Para você ver Capetada Está tudo solto Graças a Deus Vai chegar o dia Deles também Nunca mais Vão usar Dois pés Está tudo de oi Toda arma Do inferno Está apontada Sobre esse pequeno Rebanho Ele sabe Que você tem Algo muito grande Dentro de você Agora eu pergunto Quem é que não tem Retaguarda carnal Aqui gente Quem é que não tem Porque Israel Tinha retaguarda carnal Eu tenho Isso aí irmão Vamos pensar em coisas maiores Vamos deixar isso para lá Carne e sangue Não tem nada a ver Com Jesus não Ele já disse Isso está escrito Satanás Carne e sangue Não herdará o reino Mas a revelação Que colocou Nós numa posição Direto com Deus Nos ergueu Numa posição Muito alta Nós estamos Nós estamos muito alto Você olha para trás Você pode olhar e ver Como A multidão está para trás Não tem como Te acompanhar Não Mas eu ainda estou aqui E não é porque eu queira não É a graça dele Nada mais Irmãos E você está aqui também Eu quero ver se eu chego Num ponto aqui Seus nomes Não mencionados São apenas Apresentados Como sete Um para cada era Olha lá Paulo Primeira era Olha lá para você ver Irineu Martim Columba Lutero Wesley E William Marriombrana Um para cada era Não tem como errar Não tem jeito de errar Diz o profeta Se falar O que ele falou Traz um estabilizador Para a igreja Irmão Isso estabiliza o povo Estabiliza até as crianças Isso aqui é estabilizador Isso aqui é um mapa Para nós Mapa para ir para o céu Você quer ir lá para o mercadão Você põe no celular Não põe? Quer ir para o céu Olha o mapa aqui Seja batizado em nome Do Senhor Jesus Cristo Se arrependa Venha para a palavra Vem ouvir Vem ouvir o sétimo anjo Vem ouvir essas vozes Desses sete mensageiros Eis os sete mensageiros Que a Bíblia mencionou Cada um com uma mensagem O povo libertou Primeiro foi Paulo Segundo Erineu Terceiro Martim Quarto foi Columba Quinto foi Lutero E o sexto Wesley Sétimo Elias O qual Jesus O prometeu Ai glória a Deus Olha o que eu ganhei aqui Ganhei até o hino aqui agora Estão vendo? Ai Cesarito Isso aqui é o hino Da inspiração Do Espírito Santo Que obrigado Jesus Por essa recordação Oh meu Deus São apenas apresentadas Como sete Um Um para cada era Desde a era de Éfeso Até esta era de Laodiceia Cada mensageiro Trouxe a mensagem Da verdade Para o povo Nunca falhando Em mantê-la A palavra de Deus Para aquela Particular era Da igreja Cada um Agarrou-se a isto Eles foram firmes Em sua lealdade Para com a luz Original A medida Que cada era Afastava-se de Deus O seu fiel mensageiro Conduzia Aquela era De volta A palavra A força deles Procedia do Senhor Ou jamais Poderia ter Resistido A maré Eles estavam Seguros Em seu cuidado Porque nada Podia arrebatá-lo De sua mão E nem alguma coisa Podia separá-lo Do amor de Deus Que fosse doença Perigo Nudez Fome Espada Vida Ou morte Eles estavam Verdadeiramente Rendido a ele E guardados Por sua Onipotência Você se sente assim Guardado Pela sua onipotência Ele não estava Preocupado Com a perseguição Que vinha ao encontro Deles Você está preocupado Com a perseguição Que vinha ao seu encontro Preocupe não Não tem perseguição Nenhuma Contra nós não Nem nada Nós está É fartura demais Sobrando tudo Mesa rica Sela natural No espiritual Tudo sobrando Hoje eu contei lá em casa Mais de doze Coisa Itens Em cima de uma mesa Oh meu Deus A mente espiritual Ela não é entendida Por ninguém Mas tem um Que entende ela O Espírito Santo Entende ela Que fartura Olha aqui Que fartura Comida Sobrando No espiritual Olha aí Que coisa Olha aqui Que lindo Sete eras Da igreja Comida Espiritual Tem alimento Na mesa Multidão Venha para cá Se arrependa Venha comer o maná Quente Fresquinho Que desceu do céu Querem não Mas eu quero Não deixe Não deixe Ó Não deixe Eu li agora Aqui é para vocês Aqui atrás Nós não somos guiados Por sentimento Não deixe tal de sentimento Colocar coisinha em você Não Não deixe isso não Entende pessoas aí Batizadas Cristãs Que poderiam estar aqui Estar enrolada Com sentimento Falei com a irmã hoje Estou com raiva Que mudou a ser Estou com raiva Fica quieta A besta de apocalipse 13 e 17 Está prontinha O fogo está prontinho Viu Não se ponha de pé E não conserte com Deus Não Não pensa coisas boas Não Viu Fica aí Deixando o sentimento Te arrastar Te derrubar A dor e o escárnio Era apenas motivo Para dar glórias A Deus Por terem sido Considerados Dignos de sofrer Por Ele Está vendo aqui A dor e o escárnio Pense um pouquinho O que é isto Não dá tempo Para nós Falar um pouquinho O que é escárnio Dor Era considerado Digno de sofrer Por Ele E em agradecimento Por sua salvação Eles iluminaram Com a luz De sua vida E refletir O seu amor Paciência Mansidão Temperança Benignidade Fidelidade E Deus Os apoiou Com maravilhas Sinais Milagres Eles foram Acusados De serem fanáticos E santos Roladores Eles foram denunciados Por organização E zombado Mas mantiveram-se Fieis A palavra Você pode ser também Criticado Desse jeito aí Ah, mas não dá mais tempo Porque eu queria entrar Um pouquinho aqui Eu vou ver se eu consigo Resumir aqui João 1,48 Disse-lhe Natanael Escute isso aqui Donde me conheces tu? Jesus respondeu E disse-lhe Antes que Felipe Te chamasse Te vi eu Estando tudo Debaixo da figueira Aí está Quando ele Vier Essa palavra Viverá Contra todas as nações E todos os homens E todos os homens Aos Hebreus 4,12 A palavra de Deus É viva E eficaz Você quer ver aqui Deixa eu só ler Para você aí Olha aqui Por que? Porque a palavra de Deus Lá no céu Fala mais alto do que o seu pensamento Ah, Jesus Em cada coração Ele vai discernir o que o seu pensamento Ele vai discernir o que está no seu coração Ela vai discernir o coração Dessa multidão De gente que nós acabamos de ler aqui Mas o que eu posso fazer por eles? Interceder por eles Fazer o bem Foi o que o Espírito Fez eu fazer com os jovens Na porta da igreja Soquei a mão no bolso Não vou falar para você fazer isso não Mas parece que os crentes Estão com um escorpião no bolso Perde benção Micharia Que não te faz falta em nada Você tira Me perdoe senhor Mas a gente tira uma criança Deve nas garras Se ele voltar Ele já teve na sua mão Se ele voltar É problema dele Mas Deus botou ele na tua mão Tu vai fazer o que? Ela fará Conhecidas As obras secretas De cada homem E porque ele as fez Ela dividirá Está vendo aqui? É isso Que diz em Romanos 2 Verso 3 E tu Ó homem Que julgas Os que fazem tais coisas Cuidas Fazendo-as tu Escaparás ao juízo de Deus Então continua a dizer Como Deus vai julgar os homens Aqui está nos versículos 5 e 17 Aqui ó O duro coração Impentinente Impenitente Será julgado As obras serão julgadas Os motivos serão julgados Não haverá qualquer acepção diante de Deus Mas todos serão julgados por essa palavra Não escapando ninguém dela Aqueles que ouviram E não obedeceram Serão julgados pelo que ouviram Aqueles que descansaram Dizendo Que criam nela Mas não a viveram Serão julgados Cada segredo Tornar-se a público E será anunciado Dos telhados Eu quero ler de novo Cada segredo Tornar-se a público E será anunciado Dos telhados Ó Nós realmente entenderemos A história Então não restará Nenhum mistério Dentro De todas as eras Deus abençoe Você é um pregador do evangelho também E você está aqui por uma boa causa Você não está doente Você está em necessidade E você quer um avivamento pentecostal Para começar em sua igreja Todos nós queremos isso Vamos, vamos ficar de fé Um avivamento pentecostal Deus, amor miseroso Que criou o céu Se aberta Eu peço Que todos os poderes Dos demônios Deste recinto Sejam quebrados O poder de Jesus Cristo Seja manifesto Senhor Nós não estamos derrotados Juntas Eu te ordeno No nome de Jesus Sai deste povo Põe-os em pé Vocês aleijados Nas cadeiras de rodas Dêem glória a ele Todos vocês Põe-os em pé Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. A nossa decisão não está ancorada em sentimentos, mas temos, e sim, um objetivo. Nós somos os mais felizes da Terra, amém? Graças a Deus. Deus abençoe. Continue abençoando nosso irmão, Antônio Miguel, não são desta mensagem, desta última hora, sua família, seu ministério, sua vida, no nome de Jesus Cristo. E também, se alguém precisar de algo, uma oração, né, irmão? Está aqui. E assim, Deus abençoe a todos, todos que acompanharam aqui presencialmente e que, porventura, assistirão esse vídeo, né, posteriormente, serão abençoados juntamente conosco. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vão com Deus. Amém. 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 Ninguém jamais pode explicar, é bem mais trás do que o céu, é mais subir, além do bem, aos assustados.